Música Estava um lindo fim de semana e o Hugo estava muito contente porque ia acampar Mamãe, preciso de ir! Agora! Tens a certeza de que não podes esperar-te Música O que é que foi, Rosita? Maricone! Embora! Que informação dramática Aí está ela! Maricone! Onde foi o Ruca? Música Ele precisou de... Já, caralho! Já está! Vamos, temos de nos despachar Sim, vamos fazer-nos à estrada Pensando melhor O que é que se passa? Eu... 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 Acho... Acho que é melhor também O que é aquilo? É um aviso de que pode haver Pedro Dias atravessar a estrada Há muitos Pedro Dias na floresta e os condutores devem estar atentos Pedro Dias Posso ver um? Também quero Não fiques com muitas esperanças, Ruca Por quê? Porque o Pedro Dias são muito tímidos O Ruca achava estranho que um animal tão feio pudesse ser tímido Olá amigos Bem-vindos ao Parque Nacional O meu nome é John C E o teu? António Mianos Há! Aqui vais viver muitas aventuras António Mianos Podes fazer jogos Podes nadar e até se roubar umas merdes aqui O que é que gostarias de fazer primeiro? Quero ver um Pedro Dias Aviso-te que não vai ser muito fácil Os Pedro Dias mantêm-se afastados das pessoas Acho que nunca se viu um por aqui no parque Que me dizes a dar-me o cu? Bom trabalho António Mianos Vens nadar, Ruca? Espera por mim, mamã O que é que se passa, Fofinho? Anda lá A água está ótima Há umas coisinhas a nadar na água Então são peixinhos, Ruca Não te preocupe Tu tem mais medo deles do que eles detirem Não queres atirar-me a água? Hum, que cheirinho tão bom Eu comi um boi Bem, eu comi um Pedro Dias Olho, olho Oh não, meninas Xô, xô Não devemos dar de comer aos animais selvagens, Ruca Porquê? Porque eles têm de comer comida da floresta O que é que vocês vão fazer esta tarde? Não interessa para você, palhaço Vamos lá, pessoal Hora de dormir Está tudo pronto no outro lado Eu quero ficar na rede Era giro Dormirmos cá fora, não achas? Acho Não O Ruca adorou ficar a dormir na rede Nos braços do pai Ha, gay Boa noite, durmam bem Não deixe que Pedro Dias Piquem O Ruca ficou muito impressionado Com o Pedro Dias Nunca tinha visto um animal tão feio Acorda, cabrão Papá, papá, olha Oh, uau Xiii, temos de ficar muito caladinhos Lembrem-se Os Pedro Dias são tímidos Pedro Dias Pedro Dias Pedro Dias O Ruca achou graça que um animal tão feio fugisse com medo de uma menina tão pequenina como a Rosita